Muito bem, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo especial aqui do nosso canal. Eu sou Fábio Figueiredo, Vlad, como o pessoal me conhece na internet, e eu estou aqui para responder exatamente essa questão que você viu aqui no título do vídeo. Como definir o tamanho da mão numa operação? Ou seja, quantas ações eu devo comprar quando eu tenho um sinal de compra em um determinado ativo? Quantos contratos eu devo vender quando eu tenho um sinal de venda no índice futuro, por exemplo? Então essa é a questão que nós vamos entender aqui, certo? Quero primeiramente me apresentar, eu sou Fábio Figueiredo, Vlad, caso você não conheça o nosso trabalho, te convido a se inscrever no nosso canal e se você gostar desse vídeo, no final, dá um like nele, certo? Isso nos ajuda e me manter motivado a preencher essa lacuna, que é responder esse tipo de questão aqui no YouTube. Por que eu digo essa lacuna? Porque a maioria dos vídeos que eu vi respondendo esse tipo de questão, as pessoas respondem, né? Ah, você deve trabalhar com capital número de valor tal para levar em consideração os custos operacionais. Só que isso é de uma responsabilidade tremenda. Por quê? Porque o indivíduo que responde que o capital mínimo deve ser, por exemplo, sei lá, 30 mil reais para fazer uma compra em um determinado papel, levando em consideração os custos, obviamente, o indivíduo não está levando em consideração o perfil de quem está executando aquela operação. A fase de aprendizado que aquele indivíduo que está executando a operação está, né? Cada pessoa está numa fase diferente. E o pior, não é considerado o quanto o indivíduo aceita perder. Aí o indivíduo vai lá, monta uma operação de 30, 40, 50 mil reais, certo? Toma um loss de 5%, algo percentualmente aceitável, perde um valor muito maior do que ele suporta, fica machucado financeiramente e psicologicamente e não consegue fazer as próximas operações. Então, o meu objetivo aqui é te explicar como definitivamente você pode definir o tamanho da mão numa operação. Tá bom? Bem, o primeiro passo para você responder essa questão é se fazer a seguinte pergunta de maneira extremamente sincera, ok? Extremamente sincera. Quanto, deixa eu só colocar aqui, quanto eu aceito perder? Você sabe quanto que você aceita perder numa operação? E quando eu digo quanto que você aceita perder, é o valor que você aceita perder sem xingar a mãe, sem querer cortar os pulsos e sem ser grosseiro com o garçom. Tá? Então, qual é o valor que você aceita perder? Aquele valor que eu diria sai na urina, que não lhe incomoda tanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista financeiro. Pra algumas pessoas, esse valor vai ser 5 mil reais. Pra outras pessoas, vai ser mil reais. Pra outras pessoas, vai ser 500 reais. E pra algumas pessoas, vai ser 100 reais. Certo? Cada pessoa tem um nível de aversão a risco. Um nível de aversão a perda que ele tolera. Não adianta você se achar o trader pica das galáxias, montar uma operação gigantesca, aí eu vou arriscar 2% do meu capital, porque o meu capital é 200 mil, posso perder tranquilamente 4 mil reais. Aí você vai lá, monta a operação, é estopado, algo estatisticamente ok de acontecer, né? E você fica machucado, as próximas operações você não consegue fazer, né? Fica com medo, fica tremendo. Ai, meu Deus! Pega no mouse ali, tremendo, mão suada, dor no estômago. Tá tudo errado. Certo? Se você montou uma operação, ok? E você está olhando ela demais, você está torcendo por ela, vai! Ai, meu Deus! Qualquer ponto que o mercado vai contra você, qualquer centavo que o mercado vai contra você, você já está desconfortável, ligue o sinal amarelo imediatamente. Tá? Faça essa avaliação sincera, é pra você. Você precisa diminuir o tamanho da mão. Você está operando muito pesado, né? E o pior, eu vejo algumas pessoas indicando, como eu já vi no índice futuro, né? Qual é o mínimo de contratos que eu devo operar? Aí o indivíduo diz o seguinte, bom, pra cada 10 mil reais você poderia operar 10 contratos. Cara! Você sabe quanto vale um contrato de índice futuro? Você sabe quanto vale? Vamos fazer a conta. Quanto vale um contrato hoje de índice futuro? Ó, vamos pegar aqui. Ó, em G18. Tá agora, 81,375, tá? Quanto que vale um contrato de índice futuro? Então é a pontuação. É a pontuação vezes 0,20. Ou seja, um contrato de índice futuro, um, umzinho, tá? Vale 16 mil reais. É óbvio que pra operar um contrato de índice futuro você não precisa de 16 mil reais. Pra operar um contrato de índice futuro você precisa de margem, você precisa de 76 reais. Só que você não vai alavancar o máximo, né? Quem que vai responder o quantos contratos você vai operar não é a margem daquele mercado. Certo? Mas também não é esse valor aqui, né? O valor que é o valor do contrato em si. Ou seja, o indivíduo que disse, pra cada 10 mil reais você deve operar 10 contratos, o indivíduo tá sugerindo que você monte uma operação que equivale a nada mais, nada menos que 162 mil reais. Certo? Você sabia disso? Que 10 contratos de índice futuro equivalem a 162 mil reais. Mais uma vez, você não precisa ter 162 mil reais pra operar essa posição. Você precisa ter a margem, né? A margem é 76 reais por contrato. Você precisa de 700 reais. Só que o mercado futuro é um mercado alavancado. Então, o que vai definir qual é o tamanho da sua posição é responder de maneira sincera. Quanto que você aceita perder. Certo? Então, é importante entender que o quanto que você aceita perder está diretamente correlacionado com as seguintes coisas. Um, o seu grau de conhecimento. Tá? O seu grau de conhecimento. O indivíduo que está começando a operar, né? Ele deve estar no mercado com o intuito de aprender. Certo? As pessoas chegam no mercado, abrem a conta na corretora e já querem ser o Warren Buffett. Sem entender como coloca uma ordem de stop no home broker. É um passo de cada vez, pessoal. Tá? O mercado é um ambiente extremamente complexo. É natural que a gente tenha uma enxerrada de novas pessoas agora, porque o mercado está bombando, está subindo. É óbvio. Só que, quem é que vai continuar nesse jogo no longo prazo? Você está pelos tirinhos de curto prazo ou você está para construir uma vida de trader profissional, consistente e sustentável? O que você quer do mercado? Então, a primeira variável que a gente tem que levar em consideração aqui é o grau de conhecimento. O indivíduo que, teoricamente, está começando deve correr o mínimo de risco possível. E ele tende a fazer o contrário, né? Tende a fazer o contrário. Ele tende a entrar com o máximo de risco possível. Aí, ele fica incomodado quando o mercado vai contra. Ele fica psicologicamente abalado quando ele é estopado. E pior, ele não estopa para não sentir a dor da perda. Então, o grau de conhecimento é uma variável que vai determinar quanto você aceita perder. O número dois. O perfil. Ou seja, o perfil. As pessoas têm perfis diferentes. Têm estilos diferentes. Têm capitais diferentes. E, muitas vezes, dois indivíduos. Ambos com o mesmo capital. Mas, com histórias de vida. Histórias em relação ao dinheiro completamente diferente. Terão perfis diferentes. Imagine os seguintes indivíduos. Dois com cinquenta mil reais, tá? Um deles está juntando cinquenta mil reais faz cinco anos. O cara lá guardava quinhentos pila, mil reais. Foi guardando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Juntou para os cinco anos cinquenta mil reais. O que sobrava do salário. Reinvestia o décimo terceiro. E assim por diante. Esse é o indivíduo A. O indivíduo B é aquele que estava e foi estudar na Austrália. Aí voltou agora para o Brasil. E o pai diz o seguinte. Estou tirando cinquenta mil reais. Se vira. Faz o que tu quiser com esse dinheiro. Você acha que os dois vão interagir da mesma maneira com esse capital? Mas é óbvio que não. As pessoas vão interagir de maneira diferente. O indivíduo A tende a ser muito mais conservador com aquele capital. Porque ele suou muito mais para ganhar aquele dinheiro. Ele viu aquele capital ser construído. Enquanto o indivíduo 2, ele ganhou aquele trocado ali. Pode arriscar tudo. Se ele perder, vai nem se abalar. Porque ele não sofreu para ganhar aquele dinheiro. Ele não teve que suar para ganhar aquele dinheiro. Ele foi doado para ele. Então, o perfil e o grau de conhecimento são duas coisas que vão determinar literalmente quanto você aceita perder. E o outro fato é a sua honestidade consigo mesmo. Honestidade consigo. Ou seja, eu aceito perder mil reais, é tranquilo. Aí o cara vai lá e perde mil reais. Ai meu Deus do céu, mil reais. Ai minha mulher vai brigar comigo. Ai meu Deus, a minha mãe, o meu pai. Ai meu Deus, o cara não consegue operar. A próxima operação ele fica suado, fica desconfortável. Então tem que ser um valor que, um, você não se incomode, você não se sinta pressionado. E que não te abale psicologicamente e financeiramente, óbvio. Respondido essa pergunta, supondo que você aceite perder... Antes de a gente responder isso aqui, vou pegar um valor usual. Vamos responder a outra pergunta. E a outra pergunta que a gente tem que responder para definir o tamanho da mão é... Qual é o risco da operação? Então, número um, eu vou responder quanto que eu aceito perder. Cada pessoa vai ter esse valor. E o número dois, eu vou responder qual é o risco do trade. Acredite, 90% das pessoas entram nas operações sem saber a menor ideia. Qual é o risco de uma operação? Por quê? Para definir o tamanho do risco daquele trade, o cara tem que saber o stop. Ele tem que ter um ponto de stop definido. Certo? Necessita... Deixa eu botar em outro tamanho aqui. Necessita um ponto de stop definido. E você acha que a maioria das pessoas tem um ponto de stop definido? O cara entra na operação e está lá rezando para assumir. Ou se está vendendo, entra rezando para cair. O cara não tem a menor noção. Certo? Tudo bem se você é assim. É óbvio que eu estou te pegando esse caso e estou fazendo piada para tornar o vídeo mais digestivo, mais agradável. Tá? Mas você precisa ter um ponto definido. Porque se você não tem um ponto de stop, como é que você vai calcular o tamanho da sua posição? É exatamente isso que a gente está vendo aqui. A gente tem que saber responder qual é o risco da operação. Certo? E quanto eu aceito perder. Tá? Definir... E detalhe, né? Quando a gente vai definir um stop, não adianta a gente definir o stop, o mercado vai ter um stop e não estopar. É ficar na torcida. Tá? Não adianta. Você nunca pode chegar... Se você quer ser um trader profissional, né? Ok, se você que está aí pelo jogo, está na vida louca, sem plano nenhum, tudo bem. Mas é só o mercado virar, você vai ser expulso do mercado. Tá? Como a maioria. E deixa eu propósito te mostrar o que acontece com a maioria. Olha o que acontece com a maioria. Isso que acontece com a maioria, ó. É isso aqui, ó. Tá? É importante citar a fonte, tá? Esse gráfico aqui eu tirei da revista Timing do Márcio Noronha. E aqui a gente tem o fluxo de investidor pessoa física na Bovespa. A gente está com um pouco mais de 300 CPFs, 300 mil CPFs cadastrados. Por que isso? O que vocês acham que isso acontece? Porque os caras entram com cabeça de curto prazo. Os caras entram sem planejamento nenhum. Isso aqui não é só na Bolsa, tá? Isso aqui é com novas empresas. Empresas novas duram pouco. O cara quer entrar no ramo de alimentação saudável, só que o cara come em McDonald's. É óbvio que não vai dar certo. Entendeu? É óbvio que não vai dar certo aquele negócio. Então, nós temos um fluxo extremamente negativo aqui de pessoas físicas, né? É cada vez menos CPFs. Cada vez menos ativos na Bolsa, tá? Ativos. Ó, chegamos a ter lá em 2007, pra você ter uma ideia. 2009, né? Entre 2008 e 2009. Quase 800 mil CPFs. Lembra que a meta da Bovespa era ter 5 milhões, veio até propaganda com o Pelé. E por que isso aqui acontece, pessoal? Porque a pessoa física entra com o mindset errado. O cara entra querendo ficar rico rápido. E aí eu te pergunto. Um, existe algum lugar que você consegue ficar rico rápido? E número dois, né? A gente pode até entrar na questão filosófica, né? O que é riqueza, né? O que é riqueza pra um, né? Pra outro. As pessoas têm parâmetros diferentes. Então, os indivíduos entram. E pior, né? Isso aqui é incentivado pela mídia, pela massa. Certo? Por todo o sistema. Ok? Então, o nosso objetivo aqui na Mestre no Alvo é tirar vocês da Matrix. Tá? Não é à toa que a gente tem ali o quê? 9 mil, 10 mil inscritos no canal. Certo? Se nós fizessemos parte do sistema, eu não estaria trazendo isso aqui pra vocês. E a gente teria 100 mil inscritos. A única diferença é que eu não ia dormir na noite. Eu ia estar fazendo uma coisa que eu não acredito. Tá? Então, o meu intuito é estancar esse fluxo negativo aqui de pessoas físicas. Como é que eu faço isso? Trazendo pra luz questões que os profissionais utilizam. Tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto que eu aceito perder? Vamos abrir aqui uma planilha de Excel. Então, supondo que você aceite perder... Independente do seu capital, tá? É quanto você aceita perder? Ah, eu tenho 10 milhões. Ok. Você tem 10 milhões. Beleza. Legal. Parabéns. Tem 1 milhão, né? Aí, ó. 10 milhões. Eu posso perder por operação 10 mil reais. Bom, pode se você realmente aceita isso. De maneira franca e tranquila. Tá? Se você aceita de maneira franca e tranquila, tudo bem. Agora, se você aceita... Tem 10 milhões, perde 10 mil reais. Numa única operação. E na outra operação você fica machucado, fica com medo, fica nervoso. Tá errado. Você tem que diminuir o tamanho da mão. Então, não é o capital que você tem que determina o tamanho da mão. É o quanto você aceita perder. Supondo que você esteja preparado, ok? Preparado pra arriscar mil reais por operação. Então, primeira questão aqui, né? Quanto aceito perder? Então, esse indivíduo aqui aceita perder mil reais. Ah, mas não tem a técnica lá do 1%, 2%. Esquece aquilo. Esquece. Aquilo é abobrinha pra quem não sabe o quanto aceita perder. Tá? Então, aceite isso. Quanto que você aceita perder sem ligar pra mãe chorando, sem ficar psicologicamente abalado e sem querer chutar o cachorro. E sem ser grosseiro com o garçom também. Tem que ser um valor assim. Pra uma pessoa vai ser 500. Vamos supor aqui mil reais. A próxima questão. Qual é a próxima questão? Você tá anotando isso? Anota. A próxima questão é qual é o risco do trade. Então, aqui é 2 risco do trade. Como que a gente define o risco do trade? Fácil. Ponto de entrada menos stop loss. É assim que se define o risco de uma operação. Tá? É assim que se define. A gente não vai falar aqui do fato do mercado ter um cisne negro, poder pular stop. Isso já é outro assunto. Quem tá começando, por enquanto, não tem que se preocupar com isso. Tá? Isso já é uma coisa... É um passo além. Tá? Senão a coisa vai ficar complexa demais. Então, pra gente definir o risco do trade, a gente tem que fazer essa formulazinha aqui. O ponto de entrada menos o stop loss. Isso em qualquer mercado. É dólar, é índice, é boi, é café, é milho, é soja, é açúcar, é bitcoin. Whatever. O que for. O ponto de entrada menos o meu stop. É assim que eu defino o tamanho da posição. Tá? Vamos pegar aqui... É... Uma operação qualquer. Vai, vamos pegar, sei lá, o índice futuro. Vamos achar uma operação aqui que o mercado tenha dado. Ontem, o day trade que o índice deu. Pronto. Tá? Então, vamos pegar aqui o day trade do índice. Tá? É... A entrada era na superação da máxima. Lá. E o stop... Não vou explicar a estratégia, tá? Não é o objetivo aqui desse vídeo explicar a estratégia. É só entender o conceito do risco do trade para a gente poder definir a sua mão. Então, vamos lá. Olha só. Qual é o risco dessa operação? A entrada era 80, 475 e o stop, 80, 210. Ou seja, o risco dessa operação era 265 pontos. Tá? Aqui no índice futuro. 265 pontos. Tá? Óbvio. Eu preciso transformar esses 265 pontos em dinheiro. Tá? Então, no caso do índice, 265 vezes 0,20. Ou seja, por contrato, o risco dessa operação do índice futuro era 53 reais. Certo? 53 reais. Respondido que eu aceito perder mil reais nessa operação. Respondido que o risco do trade é 53 reais. Qual é a próxima questão que nós vamos responder? O título do vídeo. Né? Tamanho da mão. E como que a gente define o tamanho da mão? Fazendo a seguinte fórmula. Extremamente complexa. Que o cara precisa horas de álgebra. Que é a seguinte. Atenção. Quanto que eu aceito perder... Dividido pelo risco do trade. Complexa essa fórmula, né? Praticamente é a fórmula da NASA. De física quântica. Essa é a fórmula. Ou seja, eu vou dividir o quanto que eu aceito perder pelo risco da operação. Aí eu vou definir o tamanho da minha mão. Ou seja, para um indivíduo que aceita perder mil reais num trade cujo risco é 53 reais por contrato, no caso do índice, quantos contratos ele tem que entrar? Eu vou dividir os mil reais pelos 53 reais. Ou seja, ele poderia entrar nessa operação aqui com 18 contratos. Tá? 18. A gente sempre vai arredondar pra baixo. Que tem a questão da slippage, tem a questão da liquidez. Enfim, isso também é outra história. Sempre arredonde pra baixo, tá? Bom. Então, aqui nessa situação, o indivíduo poderia entrar com 18 contratos. Ok? Ah, mas mil reais é muito. Ok? Arrisca menos. Naturalmente você vai comprar uma quantidade menor de contratos. Ah, mas agora não é 265 pontos no índice. O índice tá agora com mil pontos de stop. Tudo bem, você vai comprar uma quantidade menor de contratos. Não existe stop longo, que existe a posição pequena. Você viu que eu aumentei aqui o risco por trade do índice? O que aconteceu com o tamanho da mão? Diminuiu. Por quê? Porque o risco aumentou. Tá? Isso no índice. Vamos fazer uma com ações? Vamos fazer uma com ações então. Vamos pegar aqui o nosso último swing trade que aconteceu. Foi a Ciel. Foi aqui, ó. Ela gerou entrada. Vamos até olhar no site ali que eu não lembro de cabeça. Só um pouquinho. Swing trade. Peraí, 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 peraí. Aí. Opa. Aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Última operação de Ciel. A entrada era 2466. E o stop. 2466. E o stop era 2369. Ou seja, o risco dessa operação era 97 centavos. Então eu vou escrever aqui, ó. O risco do trade é 97 centavos. Ou seja, se eu aceito perder mil reais, quantas ações eu posso comprar? Mil. Mil ações. Tá? Então entenda isso. O que vai responder pra você. O quanto que você aceita. Melhor. O tamanho da mão que você vai entrar no trade é o quanto você aceita perder. Em conjunto com o risco do trade. Se você definir isso aqui errado, você nunca vai ser bem sucedido no mercado. Nunca. Tem que ser um valor que você não se incomode de perder. Seja indivíduo. Sabe o que é importante? Sabe qual é o sentimento que você tem que ter? O sentimento que você tem ao ver... Como é que você descobre que você superou um relacionamento? Quando você vê o ex, a ex, né? E você se sente indiferente. Aquilo é insignificante. É esse o sentimento que você tem que ter pelo valor que você aceita perder no mercado. Tem que ser assim, indiferença. Certo? Indiferença. Tá? Ah, mas Vlad, hoje em dia eu sinto indiferença somente com 50 reais. Tudo bem, cara. Esse é o mindset hoje em dia. Você aceita perder 50 reais. Você vai poder operar só mercados que te possibilitem arriscar 50 reais em índice da vida. Operar com um contrato. Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro. Ok? Mas se você não consegue arriscar mais de 50 reais, você acha que você vai ganhar dinheiro arriscando mais? É óbvio que você não vai. Então, o passo de cada vez. Você vai aumentando o quanto que você aceita perder aos poucos. Aos pouquinhos. Certo? E isso só vem com o tempo. E o tempo só vai chegar pra você se você controlar risco. Se você não morrer no mercado. E você só não vai morrer no mercado. Não vai acontecer isso aqui com você? Se você, ao entrar em todas as operações, alocar, arriscar o valor que você aceita e perder sem nenhum tipo de incômodo. Se você se incomodou, ficou brabo, ficou chateado, né? Ou você tá entrando em um valor que você não pode perder porque a sua esposa vai brigar contigo, porque é uma reserva de valor que você tem. Tá errado. Tá errado. Você não vai ser sustentável no mercado. Ah, mas eu tô ganhando dinheiro esse mês. Cara, alguém não tá ganhando dinheiro esse mês com o mercado bombando do jeito que tá? Né? Entende? O mercado está em forte tendência de alta. Só que esse tipo de condição de mercado não é a comum. Né? Não é comum. Ou melhor, é um dos tipos, é um dos três movimentos que existem. Alta, lado e queda. E quando o mercado virar e estiver contra você, o que você vai fazer? Tá? Então se você tá no jogo do longo prazo, você precisa saber controlar risco. Senão você não vai sobreviver. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você encaminhe pra um amigo, trader seu, que está operando na moda louca, sem nenhum controle de risco. Se você gosta dele, né? Porque em algum momento o mercado vai virar e vai tomar tudo dele. Pode escrever. Sempre foi assim. Isso nunca vai mudar. Tá? Se você gosta dele e quer que ele se transforme em um trader consistente, faça isso. Se você não tinha noção desse tipo de conhecimento, eu quero te convidar a conhecer o nosso site, messainoalvo.com.br. A gente passa boa parte do dia acompanhando o mercado ao vivo. Diversos webinars a gente realiza. Operações a gente comenta dentro dos modelos que a gente opera. E eu vou deixar aqui um curso especial pra ti. Basta você se cadastrar no site pra acessar. Que é como controlar risco na bolsa. E aí eu falo das políticas de controle de risco. É óbvio que pra acoplar aquelas políticas, você precisa responder. Quanto que você aceita perder. Certo? Então, um forte abraço. Não deixa de dar like nesse vídeo. E se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau.